Você sabe quem é o Didier? Sim. Tá bom. Que lixo, entendeu? Eu não venho mais com a Luana. Que nervoso. Olá, eu sou a Luana Maluf. Eu sou a Isa Valieiro. E nós somos do canal Tabela. E estamos aqui no AllSport. Para uma série de vídeos de futebol bem pertinho de vocês. Mas a gente vai começar hoje com um desafio. Eu sei que eu vou ganhar. Competitiva, eu acho que assim, tem que ser assim mesmo. Quem perder o jogo, tem que pagar a prenda. E vai ter que chupar a irmã. Futebol. Bem, eu gostei da prenda. Bom que você tá fazendo amizade já, porque vai ser você mesmo que vai chupar a irmã. E hoje, o primeiro desafio vai ser um compilado de frases dito por jogadores. Que aí eu vou falar, a Luana vai me falar. E a gente vai ter que adivinhar quem é que falou essa frase. Você tá pronta, Luana? Nossa, e pronta. Nossa, não dá pra brincar com essa menina, sinceramente. Vamos jogar um exemplo. Luana, quem disse a famosa frase, vocês vão ter que me engolir? Vagá, Luana. Mas assim, se você tiver alguma dificuldade, não conseguir acertar, Tem um outro esqueminha que a gente tem três dicas. Tá. Então você pode usar as fichinhas que estão na sua mão. Quando a pergunta sair, você fala, não sei, quero uma dica. E aí você pode ter uma das três dicas disponíveis pra tentar adivinhar. Bom, pra decidir quem vai começar, a gente vai fazer o nosso famigerado, o Pedra, Papel, Tesouro. Ganhar, ganhar. Lixo. Lixo. Comecei a ganhar, Dian. A primeira frase é a bola pune. Não tinha uma mais difícil, não? Ai, que ódio. A bola pune é uma frase incrível do Maurício Ramal. Ah, Luana, eu acho que é assim, sabe? Tudo de bom aí, eu tô dando fora. Nervoso. Isa, primeira frase para você. Quem critica é porque não tem espelho em casa. Ai, eu não sei se eu quero usar minhas dicas já. Que lixo. Não vou querer uma dica. Você tem três opções de dicas. Posição do jogador em campo, nacionalidade ou se ele tem filhos. Nacionalidade. Português. Ah, Isa, na boa, eu vou embora. Cristiano Ronaldo. Que lixo, entendeu? Quem é o único jogador no mundo que a fase inteira deve ser de espelho. Portugal, entendeu? Tudo errado. Beleza. Eu comecei... Nossa, pelo menos. Nossa. Se vou ao banco, é para sacar dinheiro. Tipo, meu pai falou isso semana passada, sabe? Quais são as opções de dicas? Plano da frase, lança da carreira e onde atua hoje. Eu quero a três. Onde atua hoje? Ele atua no México, Luana. Tá complicado aí, meu anjo. Tá difícil, né? É, essa aí pegou, hein? Mas essa pergunta aí também, essa frase é muito jogada. Acabou para nós, Luana. Acabou para nós. Nossa. Não sei não. Maradona. Maradona. Atua, eu achando que o jogador está jogando ainda. É, pegadinho isso aí, entendeu? Pelé calado é um poeta. Meu Deus do céu, eu lembro dessa. Vai, gente. Se ela não acertar essa, eu simplesmente pego as minhas coisas e saio por aquela porta. Qual sua chance, Vísica? De perguntas. O porte alternativo. A altura dele. E onde não tem. Nossa, mano, eu tô... Sabe quando você lembra dessa frase? Assim, né? É, aí você não tá lembrando. Eu lembro a cara me empurrada. Eu quero a dica de atriz. Estádio onde nasceu? Rio de Janeiro. Ah, gente, não é possível. Produção, a gente vai dormir aqui? Pode acampar já? Nossa, quando eu descobrir... Você vai ficar muito brava. Eu vou ficar muito brava. Posso, produção? Ai, não. Eu não quero saber. Tá na minha cabeça. É assim, ó. Golzinho de bico, ousadia, camisa da seleção. Não foi convocado quando todo mundo queria que fosse. Jogou no Vasco, fez parceria com o Edmundo. Sabe quem é já? Obrigada. Tá, vai. Agora eu vou ser. Vai. Só três pessoas calaram o Maracanã. O Papa, Frank Sinatra e eu. Didia. Você sabe quem é o Didia? Sim. Tá bom. Eu não venho mais com a Luana. Eu vou ler porque essa é maior. Agora vai dar textão pra mim. Paulo Coelho falou. Meu pai sempre me disse que bola é a mulher mais ciumenta que existe. Então, se você não tratá-la bem, se não dar carinho, ela pode prejudicar. Tem que tratar bem para ela te ajudar. E eu amo muito ela. Nossa, que declaração zona, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Me diz você. Pode perguntar. Se joga no Brasil, quantos anos tinha quando a frase foi dita? Ih, é velho. Eu sei disso. Ou se é campeão do mundo? Eu vou perguntar se foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo. Ah, e você quebrou minhas pernas também. Toma essa mão boca. Toma essa mão boca. Não foi campeão do mundo. Vou pensar num velho que não foi campeão do mundo. Vai. Nossa, mas é uma frase muito romântica. Deve ser um, sei lá, um Hernanes da vida, né? Vou chutar o próprio Hernanes. Não é possível! Você está de brincadeira comigo? O Neymar falando isso? Qual a chance? Foi a assessoria, foi a assessoria, foi a assessoria. Não, impite uma nessa pergunta. Puta, que pariu, mano. Mas como que pode o Neymar? Quando o jogo está a mil, a minha naftarina sobe. Eu sei, calma. Muito bem. A gente está sentando o tempo. Quais são as dicas? Auge da carreira. Auge. Auge da carreira, qual o seu futebol e qual o seu futebol. Eu quero saber o auge da carreira. Porque isso é muito aberto. Você pode dizer muitas coisas. Mas aí também é uma dica muito fácil. Estão roubando para a minha amiga Luana Maluf. Isso está decretado. O auge da carreira dele foi no Grêmio e no Porto. Muito bom quando não é na pele da gente, né? Jardel. Nossa! Na boa, eu vou falar assim, ó. Não sei, mas quem me educou nessa vida está de parabéns. Pai, mãe, um beijo para vocês. Mas eu fiquei sabendo aqui que a frase é atribuída ao Jardel. Porque ele processa as pessoas que falam da frase dele. Então o Jardel não disse que a frase é sua, tá? Não. Beijo, querido. Alguém disse. Alguém disse. A próxima eu vou precisar dizer. Estou sentindo. Iza, igual o Pelé, não teve e não vai ter. Não vai ter mesmo. Não vai ter. Por que quem disse essa frase? Quem disse essa frase foi com as suas dicas. Você ainda não aguenta. Gente, eu digo aí. Tem uma de provas, entendeu? Você tem que dar esse mimo para mim. Número da camisa. Vai, mano, eu sei também. E qual foi o primeiro clube como profissional? A galera está revoltada ali na arquivancada. Eu nasci para perder o jogo. Não é possível. Você nem pediu a dica. Não quero. Eu estou puta. Estou vendo aqui na minha frente. Você estava emprestada? Não. Ela está me pedindo a dica. Ai, eu sei. Eu sei. A dica. Não, não quero pedir a dica. É o... Ronaldo. Estou indo embora. Ela podia pedir a dica. Não é possível essa menina. É o próprio Pelé. E ele gosta de falar em terceira pessoa. Mas o Pelé aí também é errado. Porque ele vai se pôr assim. É você entrista, né? Eu acho. Também achei. O placar já acabou. Eu vou te dar a chance de acertar a minha última pergunta. Se você acertar a minha última pergunta, você ganha o jogo e eu chupa o limão. Acabou. Eu estou louca para chupar limão. Vocês não perceberam ainda? Isa, se minha época fosse hoje, agora, eu apostaria com qualquer pessoa que eu seria o melhor do mundo umas duas ou três vezes. Quem sou eu? Nossa. Básico, né? Bem modesto. Quais são as dicas? Idade atual. Eu estou com pensamentos aqui. Você é brasileiro. Jogou quantas copas? Poucas pessoas jogaram muitas copas. Eu só consigo pensar em uma pessoa. Então, fala. Não vou perder nada, menina. É o Renato Gaúcho? É a cara dele falar essas coisas? Não, mas eu achei um ótimo chute. Obrigada. Pode trazer o limão. Quem falou isso? Que bom. Ah, mas aí também, ah, pelo amor... Toma essa bomba, eu não quero mais. Pode trazer o limão. Hum... Eu estou fazendo uma vodka, eu estou fazendo uma caipirinha. Está parecendo que está muito docinho. Nossa, que delícia. Eu nunca fui tão feliz. Deixa eu pôr um... Não, eu vou chupar mais, ó. Porque... Hum... Nossa, minha, nossa... Olha... Perdeu! E eu vou encerrar o programa, assim... Eu fico tranquilíssima, porque não teria problema eu ter perdido. Porque, cara... Hum... Adoro limão. Gostou, Azuíza? Uhum. Muito obrigada. A gente vai estar aqui toda semana, então vocês podem ver vários vídeos. Eu com você não vou estar mais, não. Sinceramente. Então convida a Raquel lá. É, vem, Raquel. Pelo amor de Deus. Para vocês acompanharem a gente toda semana, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem bastante, sigam as redes sociais, no geral. Foi legal o vídeo, vai. Nossa, uma delícia. Eu ia muito bom gravar o Tabela. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, beijo.